E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Dessa vez aqui no quintal de casa Olha que maravilha aqui Feijão paveta Já já vou distribuir ele Vou colocar no fogo Segue nois, vem cá Olha galera Já põe três vezes aqui no quintal, ele verde E agora a gente está tirando ele seco aqui Olha só Feijão paveta seco Secou aqui, a gente vai arrancar para colocar no fogo O lovinho aqui, é bom demais Fazer um vídeo aí Escapelando ele já vem para mim Veja, ó Deixa eu fazer isso aí galera Tem muita ainda Então moi Aqui está de casa Feito com o meu verde E agora vamos Tirar o seco, né Secou Vamos apanhar para... Deixa aquele like Não esqueça de deixar o like Para fortalecer Para fortalecer Aí ó, maravilha Fizinho paveta, ó Seca É, por aqui já tiramos tudo Agora a gente vai tirar as bajas, ó Aí ó, para vocês verem aí Boniteza Feijãozinho desse carne de chá Que é bom demais E eu vou botar no fogo daqui a pouco Vamos Tirar as bajas aqui galera Tchau 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 E aí galera, vamos começar aqui a dibuiar o feijão, feijão sombleta, vou mostrar para vocês verem como ele é bonito, bem bonito, vou dibuiar aqui E aí Terminando aqui, agora vou colocar no fogo, não é muito, a gente aqui com pouco feijão, agora a gente vai colocar no fogo para vocês, o feijão é muito gostoso E dá tranquilo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto